Olá, eu vou falar um pouquinho de alguns produtos da Dibod. Eu estou aqui na Dibod e agora eu vou falar um pouquinho da impressora IM113, que é uma impressora de impacto robusta, confiável, utilizada na maioria das aplicações bancárias. É um produto que foi concebido para essa aplicação e que hoje também é utilizado no varejo para fazer autenticação e impressão quando necessário impressão por impacto. Eu vou agora fazer uma demonstração da impressão que é feita através dessa impressora. Como vocês podem ver, é uma impressão por impacto, ela tem uma velocidade de 3,2 linhas por segundo, por ser uma impressora de impacto é uma velocidade muito boa. E essa impressora é utilizada principalmente para fazer autenticação e autenticação é feita em uma e mais três vias. Isso significa que a cabeça de impressão tem que ter uma robustez e uma confiabilidade muito grande, porque senão você vai registrar um documento e esse registro pode não sair. Então, agora eu vou fazer a demonstração da autenticação que é feita. Então, você pode fazer em uma e mais quatro vias. Esse produto também tem no firmware duas configurações de set de comandos. Então, você pode utilizar o set de comandos da própria Dibout ou um set de comandos padrão, que é padrão 2, que a gente denomina como padrão 2, como sendo um set de comandos que é compatível com a maioria das impressoras de impacto do mercado. Essa impressora também tem a interface paralela, a interface serial e também acionamento para a gaveta. Então, você tem a possibilidade de usar a interface paralela, nos casos que necessitam a paralela ou a serial. Em ambos os casos, as impressoras vêm com os cabos. Então, você tem aí o cabo paralelo que acompanha nessa impressora, acompanha o cabo paralelo. A gente tem a cor grafite e a cor cinza claro, como aquela impressora ali. Esse é um produto consagrado e já foram produzidas mais de 350 mil impressoras deste modelo. Então, é um produto que você pode utilizar, oferecer para os seus clientes, que você não vai ter problema. Ela tem 18 meses de garantia e vem, como eu disse, com cabo. É um produto completo. Tem duas interfaces. Você, ao vender um produto desse, você não vai ter problema de ter que voltar no seu cliente para complementar a instalação, porque ele já vem completo. Espero que essas informações tenham sido úteis. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.